Na sexta-feira aconteceu mais um fato terrível para a página policial da nossa região e eu e o cinegrafista, o repórter cinematográfico Flávio Mota estivemos cobrindo esse evento que aconteceu na sexta-feira à noite mais um assassinato, dessa vez na região central de Valadares e no sábado nós repercutimos esse caso de mais uma morte de outro jovem assassinado em Governador Valadares Vamos à reportagem A movimentação das viaturas na região do mercado municipal na tentativa de prender o assassino que fugiu em direção ao bairro São Geraldo após atirar contra Diego Caetano Rosa Paulista, de 32 anos O homem contou aos ocupantes da mesa que havia deixado a prisão um dia antes Por volta de 10 horas da noite de sexta-feira, a vítima estava sentada em um bar Segundo informações ele chegou, pediu para conversar com alguns clientes para tomar uma cerveja As informações é que ele havia marcado um encontro com uma pessoa que conheceu em uma penitenciária e o aguardava para poder tomar uma cerveja Tudo foi flagrado por câmeras de segurança Um homem de camisa cinza aproxima da mesa e cumprimenta Diego segundos antes de ser assassinado A ação dá a entender que o objetivo foi bloquear o campo de visão da vítima para aproximação do atirador O homem vestindo um casaco de cor escura com capuz e boné dispara duas vezes Aparentemente, a vítima reconhece o suspeito e tenta se defender usando uma cadeira Ele cai e é atingido por outros dois disparos O ataque, possivelmente planejado, por pouco atinge outras pessoas E até uma mãe com carrinho de bebê Na mesma noite do homicídio, a polícia militar foi informada que havia uma pessoa caída em uma calçada da rua Afonso Pena No local, eles perguntaram à vítima e ela contou que estava no bar no momento dos disparos Mas fugiu da cena do crime Ele foi socorrido para o hospital municipal com um ferimento de raspão na perna A perícia da polícia civil recolheu evidências na parede do estabelecimento Um artefato de chumbo da arma usada no crime foi recolhido e serve como prova do homicídio Na casa de um dos suspeitos foi apreendido um blusão de malha, boné e calçado preto Semelhante ao usado pelo autor Obrigado Obrigado